Vem eu dou-no por lá, não vem, pra ninguém duvida de mim Doce de batata e carinho, eu dou beijinho, dou palmada, tudo o que você quiser Aí você vai vir, comeu, sou bom na cama, como o homem te ama na cabeça até o pé Doce de batata e carinho, dou beijinho, dou palmada, tudo o que você quiser Aí você vai vir, comeu, sou bom na cama, como o homem te ama na cabeça até o pé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL